vôlei, vôlei você não acha que é o esporte que deixa a pessoa mais nervosa do que futebol e basquete, não sei é porque hoje o vôlei não é mais de vantagem, na época lá era de vantagem, demorava 3 horas 4 horas o jogo, hoje não era até alguém cair, exatamente hoje não, hoje é mais nervoso porque você erra, é ponto, erra é ponto erra é ponto, então você deixa passar e você fica tenso, não pode deixar o adversário chegar você acha que com a regra de hoje é mais fácil o melhor vencer ou não tem nada a ver, tá mais justo porque antes era meio que um negócio de alguém aguenta mais e tal resistência também eu acho que nivelou um pouco mais, porque agora você é um errinho bobo você passa, dá chance, aí se você não for bem num 7, você perde um 7 eu acho que favoreceu assim, pra ficar um vôlei mais nivelado é, antigamente tinha que ter bastante banco também tinha, não era só o... é, porque você tem que tinha que sacar, fazer o ponto aí tinha que receber e fazer o ponto pra ser ponto é então era duas vezes que você tinha que confirmar a bola você lembra de algum jogo que terminou um 7 que demorou muito, muito, muito? ah, tiveram, no Grand Prix nós tivemos, acho que uma era já era 20, 32 a 30 assim, era já tiveram N jogos que a gente jogou assim, mais do que do que o quando do tempo normal de jogo e você tem você é uma das das únicas brasileiras você tem o que que é você? é uma das quatro brasileiras que recebeu um prêmio? não, sou a única brasileira entre as quatro melhores do mundo era uma cubana duas cubanas uma chinesa e uma brasileira que sou eu quando que foi isso? ah, já faz foi dois enfim foi na final do século XX que nós estamos no século XXI é, lá pra 99 por aí? é você já era nascido em 99, Mandíbula? em 99 já tinha um ano ainda bem, cara caramba, que honra foi muito legal e ganhou uma cubana, né como elas 10 anos elas ganharam tudo dominaram o cenário internacional 10 anos ganhando tudo e a Regla Torres que era uma meio que foi aquela que causou confusão em Atlanta e aquela menina enorme uma mulatona enorme que começou a discutir com a Ana Moza e de Márcia Fu tudo começou com ela com essa Regla Torres é o que que elas falavam? olha Rogério qual é o tipo de xingamento? salta Tica salta Tica é, porque a gente ela salta pra caramba a gente não saltava então ela a Mireia vinha por cima da gente porque a Mireia pra mim foi a melhor do mundo ela saltava isso aqui o que? saia do chão isso? saia do chão o que que é isso? é quanto? o metro e tanto? ah, saltava muito você botar lá a Mireia você vai ver era impressionante ela era baixinha mas saltava muito então ela passava pela gente e falava salta Tica sacaneavam muito você não tem ideia e o sangue ia subindo vocês zoavam em espanhol também ou em português? não, aí começou a baixaria aí começou a xingar e o juiz só que é o vôlei tem a rede no meio não dá pra você brigar muito então aí era assim dedo na cara não dá nem pra dar um chutinho por baixo? não dá, não dá senão o juiz expulsa porque não é um esporte de contato exatamente o futebol tem aquele tranco e tal e vôlei é só um do lado da quadra mas teve um episódio no Grand Prix logo depois de 96 a gente foi jogar o Grand Prix Grand Prix Grand Prix acontece depois de Olimpíada normalmente e todo ano tem e aí esse ano a gente já tava Cuba por aqui porque a gente tinha perdido em Atlanta e aí o Brasil tava super desfalcado Ana Moser tava machucada a Ilma tinha machucado também a Ana Paula tava suspensa e acabou jogando com a Fofão no banco e eu e as titulares e as reservas todas aí acabou o jogo eu tava andando a gente tinha ganhado de Cuba um jogo assim desses maravilhosos eu tava andando pro vestiário era aquele ginásio imagina um ginásio chinês que é gigante né porque na China um milhão de habitantes milhão não já sei lá quantos milhões dois bilhões dois bilhões acho que deve estar beirando dois eu pesquiso aqui meu Deus e aí chegou eu tava indo pro vestiário tipo um teatro aí tem aquelas as cortinas a hora que eu entro na cortina tava a regla torres atrás assim da pilastrinha pra pegar a Ana Paula porque a Ana Paula tinha brigado lá em Atlanta não sei o que aí eu saí correndo falei sai correndo a Ana Paula Ana Paula porque a regla torres ela tava muquiada lá atrás ela ia pegar na maldade olha só a cubana olha essa cena foi muito aí começou a correr um pra cá um pra lá elas aprontaram meu Deus e por que que essa rivalidade tão grande com as cubanas porque eram as duas as duas maiores forças enquanto a gente a gente perdia delas elas eram amigas a gente levava pra elas perfume batom esmalte e elas davam pra gente charuto cubano que é o famoso charuto cubano e aí depois que a gente começou a ganhar elas viraram a cara sabe assim não sabe perder tal não sabe perder não e devia ter também a cobrança do governo em cima dela elas tinham que pagar pro Fidel meio salário ficava pro Fidel era terrível terrível elas sofreram muitas delas foram jogar depois foram jogar fora você viu no Brasil hoje tem o já tem jogador cubano jogando na Itália tem jogador cubano enfim tá cheio de cubano jogando fora só que largaram a família lá em Cuba porque não pode ir não pode nem visitar teve uma menina cubana que tava na China jogando morreu a Ruiz a família a mãe morreu não conseguiu não pôde nem entrar pra ver a morte é cruel comunismo é cruel né e o pessoal ainda fala que não é tranquilo não é fica a família de refém aqui pro cara saber você vai ter que voltar aqui aqui no Paulistano tem um técnico de boxe que ele não vê a família há 20 anos vê se pode isso não deixam não deixam ou você vai crueldade ou você fica lá ou você sai e elas chegaram a conversar com as cubanas porque lá eu fui em Cuba não tem papel higiênico tipo você vai palpérrimo você vai no restaurante você tem que pedir o papel higiênico se deixar lá os funcionários levam pra casa sabe uma coisa assim de básico miséria né e elas falavam alguma coisa vocês levavam perfume essas coisas e elas tinham nível melhor que elas ganhavam eram campeãs olímpicas né a maioria se deu bem mas tem algumas que estão muito mal assim de grana elas pedem dinheiro a gente ajuda sabe assim poxa que situação é uma situação depois que Fidel morreu ficou o irmão dele agora ele saiu também era um país que quando tinha ajuda econômica da Rússia era um país bem próspero né depois que tirou aí ferrou tudo ferrou tudo caramba depois que tirou tudo